E aí pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de bolo de cenoura recheado. Então, vem comigo! Em um liquidificador, coloque 3 ovos, 2 cenouras médias picadas, 1 xícara de óleo e 1 colher de chá de sal. Bata por uns 5 minutos. Em uma bacia, coloque 2 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar e despeje a mistura do liquidificador. Mexa bem. Coloque 1 colher de sopa de fermento e misture. Despeje em uma forma com furo no meio, untado com óleo e leve ao forno pré-aquecido em 180 graus por 40 minutos. Enquanto assa, vamos fazer o recheio e a cobertura. Em uma panela, coloque 1 caixa e meia de leite condensado, 3 colheres de achocolatado em pó e 1 colher de margarina. Leve ao fogo até dar ponto de brigadeiro. Retire e adicione 1 caixa de creme de leite, misturando bem. Desenforme o bolo, corte ao meio e retire o miolo. Coloque o brigadeiro no lugar e tampe com o miolo que você retirou. Se quiser, faça o mesmo processo na parte de cima, como eu fiz. Monte o bolo de novo e jogue brigadeiro por cima. Agora é só servir. Se você gostou do vídeo, não se esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui embaixo no canal, compartilhar nas redes sociais e não se esquece de conferir o meu blog e a página do meu Facebook, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Amanda que fez! E aí